Teve um incêndio que destruiu uma Kombi agora há pouco, foi na zona leste da cidade de Londrina. Soldados do Corpo de Bombeiros aqui no Conjunto Guilherme Pires. Uma Kombi acabou pegando fogo, ficando totalmente destruída. E, graças a Deus, não teve feridos, né Moreto? Isso mesmo? Isso, os vizinhos estavam em frente à Kombi que estava na via, na via pública, começou a pegar fogo. Daí os vizinhos já ligaram para o Corpo de Bombeiros. E o próprio condutor da viatura, do veículo, tentou combater, mas já não tinha mais condição com o extintor. Daí quando a gente chegou, o fogo já tinha tomado conta do veículo, daí acabou dando perda total. Moreto, o que chamou a atenção é que é perto de uma escola, que assustou a molecada, né? É, assustou o pessoal, tem bastante movimento na rua, nesse calor também o pessoal ficou bastante agitado. O motorista não ficou ferido? Ninguém ficou ferido, foi só o problema do material mesmo, do veículo. O motorista tentou apagar o fogo ali, né, evidentemente, que começa no motor ali. Qual o procedimento? Tem que abrir o capôzinho ali? Como é que é? Seria com cuidado abrir o capô, né, mas no caso deles, eles tentaram, mas quando eles tentaram, pelo menos assim, a gente só conversando com eles, né, eles tentaram utilizar o extintor de incêndio e acabou não sendo capaz de conter o fogo. Daí se alastrou rapidamente. Aí, tá aí, pessoal, cá, olha, a Kombi, perda total, né? Perda total, não sobrou absolutamente nada.